E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Feiro, sou do canal SkyJapan e vou mostrar mais coisas do Japão para vocês. Como de sempre, está chovendo muito aqui na minha região. Como sempre aí galera, muita chuva. Então vou ter que mostrar umas coisas aqui dentro do meu superquartinho aqui. Hoje vou mostrar para vocês dois refrigerantes que não engordam. Bom, tem esses dois refrigerantes aqui. Um é da Pepsi. Pepsi especial. Que tem zero calorias. Bom pessoal, está escrito aqui. Ele reduz a absorção de gordura. Por exemplo, você come alguma coisa de gorduroso ou comida. Você toma junto com esse refrigerante aqui. Ele não vai se reter à gordura. Relativamente você vai emagrecer. A outra que tem aqui também. Metz Cola. Que é da Kirin. Acho que no Brasil também, se não me engano, eu não havia visto isso aqui. Da Kirin. Só que isso aqui também é... Caloria zero. É igualzinho né? Tô falando a mesma coisa que também aqui. Ele não... Ele... Se tomar... Se comer com alguma coisa, ele vai... Ele não vai reter a gordura. Bom. Então vamos experimentar primeiro esse daqui. Pepsi... Pepsi especial. Caloria zero. É igualzinho né? Preto. Bastante gás. Na verdade é bom tomar esse refrigerante. Junto com comida né? Comendo, almoçando ou jantando ou alguma coisa assim. Ele ajuda né? A absorver a gordura. Isso aqui ajuda bastante. E... Tchim tchim. Com gosto dela... Pegar Pepsi normal. E tirar açúcar né? E colocar adoçante. Mas... Comparação as outras... Que nem a Coca-Cola... Zero... Light lá. Light né? Tem que... Mais gostoso que ela. Essa aqui... Aprovada. Bom pessoal, vamos experimentar essa outra aqui agora. A Coca-Cola. 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 Zero... Calorinha. E ajuda a resumir. A... É... Com todo medo. Existem para o que eu acho. Com esse... Absorção de gordura. Quanto é que eu achei que eu achei que eu achei que eu gostou também. Então... Aporrado! Pra ver se também... Como que é? Vou fazer uma experiência aqui. Vou tentar misturar as duas. Ver se... Com gosto. Agora vai... Agora sim... Vai reter bastante... Absorção de gordura no meu... Ops! Ficou bom, hein? Então, pessoal... Tinha na tua casa aí... Ou na sua cidade... Se tiver no Japão, quer dizer, né? Esses dois aqui... Experimenta, pessoal! Muito bom! Não engorda... Aqui tem zero... Caloria... E... Ajuda também... Se você comer uma comida meio gordurosa... Ajuda a não reter, né? A gordura do teu corpo. Beleza, pessoal? Bom, já apresentei então os refrigerantes... Dites... Que... Ajuda... A você não engordar... Bom, pessoal... É... Se gostaram do vídeo aí... Dê um gostei... Adicione seus favoritos... Compartilhe... Nas redes sociais... E não esqueçam... Se não inscreveu no canal ainda... Não esqueçam de se inscrever no canal... E dar aquela força pra gente aí... Falou? Até a próxima, galera! Até mais! Tchau, tchau. E aí